O programa é chamado Responda aí Ah não, 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 desequilibrou, caiu, não adianta, já caiu, já caiu, já caiu, já caiu Ganhou 3 pontos só 4, 4, 8, 3, 11 Empatou As mulheres empataram com os homens 11 a 11 Empate seu Você ganha, está ali a próxima, me engana 4, 4, 8, 3, 11 Empatou As mulheres empataram com os homens 11 a 11 Empate seu Você ganha, está ali a próxima, me engana 4, 4, 8, 3, 11 Empatou As mulheres empataram com os homens 11 a 11 Empate seu Ganhou 3 pontos só 4, 4, 8, 3, 11 Empatou As mulheres empataram com os homens 11 a 11 Empate seu Você ganha, está ali a próxima, me engana Em